A Avenida dos Franceses, acidente envolvendo uma motocicleta e uma pedestre. De acordo com informações, uma moradora de rua passou correndo aqui na avenida e surpreendeu a condutora dessa motocicleta, uma moto Honda Titan de cor vermelha que perdeu o controle do veículo e acabou caindo. As duas vítimas estão atendendo, sendo atendidas agora. Tem uma ambulância do SAMU, aqui nesse sentido de quem vai para o elevado do café e tem uma ambulância do corpo de bombeiros do outro lado da via no sentido de quem vai para o terminal rodoviário. Já aqui próximo da entrada, no acesso à Avenida Presidente Médici, Avenida dos Africanos. Uma viatura da Polícia Militar também faz o acompanhamento, dá o suporte. As duas estão recebendo os primeiros atendimentos. De acordo com informações que a gente recebeu, a condutora da moto saiu com muitas escoriações, mas uma equipe do SAMU já presta aqui esse atendimento. E aqui é um local onde costuma acontecer muitos acidentes. Nesse caso, de acordo com algumas testemunhas, foi a mulher, que seria moradora de rua, que surpreendeu a motociclista. Ela passou correndo de um lado para o outro. Como a motociclista não teve chance de frear, de parar, ela acabou perdendo o controle da moto e acabou caindo aqui sobre o asfalto. Mas uma ambulância foi chamada, na verdade duas ambulâncias foram chamadas, e já prestam aqui esses primeiros atendimentos. O Bandeira 2 registra tudo e acompanha o movimento da cidade.